Famílias Vituariosas Diante das Tempestades da Vida Devocional de hoje, A Família e a Tempestade Texto Bíblico, Atos 27, versos 9 e 10 A Palavra de Deus diz assim Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa pois já havia passado o jejum Por isso Paulo nos advertiu Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas próprias vidas Atos 27, 9 e 10 Paulo estava no navio indo para Roma onde seria julgado pelo imperador romano Naquele período, as viagens em mar aberto não eram propícias Mas em sua presunção, os tripulantes do navio acharam que o vento sul era brando E podiam então viajar E podiam viajar Os tempestades indicam que a tempestade irão aparecer Para todos nós, foi a palavra de Paulo Ele sabia que era perigoso fazer aquela viagem Mas suas instruções Foram deixadas de lado pelo centurião E a maioria da tripulação Porque achavam que eles conheciam muito mais de navegação do que Paulo Entretanto, desde a saída deles de Cesareia Já haviam experimentado no vento contrário É o que dizem os versículos 4 e 7 do mesmo capítulo que Deus E agora, nesse ponto da viagem O navio, então, considerado seguro, moderno, confiável A prova de tempestade Estava em dificuldades O que parecia ser um ambiente protegido Acima de qualquer dúvida Foi posto em xeque Aqueles homens não ouviram as orientações de Paulo De igual modo Muitos pais em nossas igrejas Desconsideram as orientações da palavra de Deus São advertidos em pregações Em testemunhos Mas simplesmente confiam mais em si mesmos Em suas experiências Do que nos alertas da palavra de Deus Eles acham que só pelo fato de Serem crentes, membros da igreja Ou de serem líderes na igreja Que suas famílias estão protegidas E imunes a tempestadas Eles Não dão atenção aos alertas do Senhor São como os marinheiros daquele navio Mergulhados em suas próprias vaidades Em seus próprios compromissos Em suas próprias experiências E segurança Se tornam cegos Para as tempestades Que estão para aparecer E muitas vezes Elas veem repentinamente E suas famílias são destroçadas Porque deixaram De ouvir o alerta Da palavra de Deus Não estão atentos Aos fenômenos climáticos As mudanças de tempo As situações Distantes da palavra de Deus Não notam dele Aqui tem uma advertência muito séria Que você precisa notar E nunca esquecer Deus não nos colocou em nossas famílias Apenas como professores Deus nos colocou em nossas famílias Com uma missão muito mais abrangente Uma missão que alcança os céus Deus nos colocou em nossas famílias Como discipuladores De filhos Esposa Nós precisamos estar mais atentos À palavra de Deus Nós precisamos estar mais atentos À prática da palavra de Deus Em nossas casas Então aproveite o dia de hoje Ore Para que a sua família Tenha sabedoria Nas escolhas Que venha a fazer Nessa vida Ore Para que a sua família Aprenda a confiar mais no Senhor E nos alertas Da palavra de Deus Ore Para que pai Mãe Sejam muito mais Discipuladores Dos filhos Do que simplesmente Carregadores de filhos Da igreja Ao tempo Ore Peça a Deus Que você esteja atento Aos alertas da palavra Para que a tempestade Não ponha a sua família Em dentro Deus o abençoe